Oi, oi, pessoas! Eu sou o Cria, aqui no vídeo de hoje a gente vai ver uma comparação de preços dos animais, cara. Você aqui comprar um animal na internet? Brincadeira, cara. Você é uma zoeira. Calma, não me prende, IBGE. Ah, o IBGE é que prende. Ai, bama. Ah, deixa o like e vamos começar, cara. Comparações de preços animais. O peixe dourado custa 2 dólares. Muito pouco, cara. Eu acho que esse é o tipo de peixe que dão em festa de aniversário. Os caras compram 1 milhão de peixe, não tudo isso. Eles compram vários peixes e distribuem pras crianças que vão no aniversário, algo assim. Caranguejo e eremita custa 3 dólares. Porque o da Índia custa 10 dólares também, é bem legal. Morei em uma casa que tinha um pouquinho de Índia. E eles duram muito pouco, cara, eu acho. Acho que ele durou poucos meses, cara, mas é um bichinho muito legal. Cara, um rato custa 20 dólares. Mas que tipo de rato? O rato do esgoto ou o rato bonito? Acho que é o rato bonito, né? Você realmente precisa comprar um se houver um só aqui antes. É literalmente 100 reais um rato no Brasil, cara. E eu posso achar um aqui do lado, sair caçando e achar um rato. Pato custa 20 dólares, 100 reais pra comprar um pato. Cara, meu Deus. Uma tartaruga custa 20 dólares. Pera, um disclaimer aqui. Um rato custa 100 reais. A tartaruga também custa 100 reais, cara. A tartaruga é um bicho muito mais legal, cara. Iguana verde. Tá, eu vou parar de parar. Eu vou parar de parar o vídeo. Pera aí. Nem fez sentido. Eu vou parar de pausar o vídeo porque... Se não, esse vídeo vai ficar com 20 horas de duração. Ah, é mais ou menos uns 180 reais um coelho. Acho que isso não tá certo, cara. Um coelho é bem mais barato que isso no Brasil, né? Vou beber água aqui, calma. Estou hidratado. Beba água. Snow showy. O que é snow showy, cara? Eu não sei. É a raça de gato mais barata disponível. Ah, essa espécie de gatos que vai ter aí na tela. Custa 1.000 dólares pra vocês terem um barão. Custa mais de 1.000 dólares para um grande ou suficiente para matar um homem. Mas alguns tubarões são mais baratos. Só que... Esse cara que faz vídeos, hein? Ele tá meio psicopata. Eu duvido que no Brasil um pavão custa 1.000, cara. Eu vejo uns pavão aí quando eu tô andando. E eu vejo tipo uns 4. Aposto que o cara não gastou 25.000 pra ter um pavão. Um urso custa 1.500 dólares. Cara, isso é permitido? Acho que não. Esses animais muito, tipo, exóticos não são permitidos comprar. Ele só tá mostrando a faixa de preço. Ele não tá dizendo que é permitido ou não. Acho que ele só tá mostrando como seria a faixa de preço. 6.000 reais pra ter um urso. Acho que é muito pouco, cara. É aceitável por esse preço. Um filhote de tigre. Ok que ele vale o preço pra você ter um, né? Só que eu não sei se ele pode te matar. Uma vaca custa 3.000 dólares, cara. Será que uma vaca custa esse preço no Brasil? Porque 13.000 dólares vai tá aí na tela. O que é, né? Cara, um tucano custa 8.000 dólares. Cara, eu acho que dá uns 40.000 reais, eu acho. Não vale a pena, tá? Compre uma casa, cara. Compre um carro, cara. Compre um carro com 40.000. Não vai comprar um tucano. Arara Jacinto. Jacinto aonde, hein? 100.000 reais pra você ter um golfinho, tá? Acho que é pouco, hein? Pra você ter um golfinho em casa. Ah, não. Um camelo custa esse preço, cara. Uns 250.000 dólares, eu acho, dá isso. E aqueles caras do deserto, cara? Aposto que eles não pagaram 200.000 dólares no caminho, meu. Um chimpanzé custa mais ou menos, a bagatela, de 300.000 reais. Besouro viado. Besouro viado. Você pagaria tanto por um besouro? E claro que não. Cavalo árabe. Qual que é a diferença do cavalo árabe pro brasileiro, cara? Um filhote de leão branco custa exatamente 140.000 dólares. Provavelmente você vai precisar comprar outro. Eles preferem não ficar sozinhos. Machin tibetano de raça pura vermelha. Que que é isso, cara? 500.000 dólares. 2.500.000 no cachorro. A raça de cachorro mais cara é disponível. Eba. E é isso. Esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. Você não vai lembrar isso na aula de ciências amanhã. E você não vai contar pro seu professor, né? Porque você não vai lembrar nada. Tchau. Tchau.